E aí, galera? Boa tarde pra todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Certo. Antes de começar a palestra, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês. A primeira e mais importante é quem aqui tá na primeira Campos Party? Eita! Quanta gente! Tá. E quem aqui tá estudando aí na faculdade, etc? Quem já tá trabalhando? Trabalha com desenvolvimento? É. Agora eu entendo porque veio bastante gente. E todo mundo aqui deseja entrar na área de desenvolvimento, né? Pelo menos na área web. A intenção dessa palestra é basicamente mostrar pra vocês o que vocês têm que estudar pra conseguir ir pra área de desenvolvimento web. Quando eu comecei a minha faculdade, eu já tinha feito um curso técnico. Então, pra mim foi muito fácil saber o que tinha que estudar. Mas vendo os meus outros colegas da faculdade, eu entendi que realmente existe uma dificuldade em saber o que eles têm que estudar. Porque o mercado de trabalho é bem diferente do que vemos nas aulas. Ok? Só pra saber um pouco mais de mim, eu trabalho na B2W. A dona... A holding, né? Da americanos.com, submarino.com, shoptime. Sou barato. Ok? Fica lá no Rio de Janeiro. O escritório de engenharia. Certo? Trabalho lá desde o meio do ano. E infelizmente não estivemos aqui na campus patrocinando, como sempre, o submarino fica. Antes de falar sobre desenvolvimento... Pra falar sobre desenvolvimento web, a gente vai falar das especializações. Desenvolvimento web, a gente consegue dividir em quatro subespecializações. Que é o front-end, o back-end, o full stack e o DevOps. Falando um pouquinho sobre cada uma, o front-end, o gatinho fofinho que as pessoas olham, ele cuida da parte visual do site. Pra gente, pra nós desenvolvedores front-end, o usuário é como se fosse o nosso filho. É a gente que explica, a gente que mostra para as pessoas o que elas vão fazer. Tudo que você vê na parte visual do site é a responsabilidade do front-end. É quem faz a magia acontecer e geralmente é o escudo de culpa do back-end. Porque quando dá algum problema no seu site, o formulário para de enviar e etc, você vai falar que a culpa é... Ah, esse site aqui tá uma droga. Mas não necessariamente a culpa é do front-end, pode estar no back-end. E uma palavra que define o nosso trabalho é a experiência. A gente sempre tem foco na experiência, preocupação com a experiência. O back-end é quem vai cuidar da API, cuida da persistência dos dados, garante que nenhum troll vai isolar o rolê, né? Nenhum carinha vai aproveitar ali uma brecha de segurança, etc, quem vai cuidar aí da parte de segurança dos APIs. Ele vai jogar a culpa no front-end. A maioria das vezes ele vai tentar ali... Ah não, primeiro vê no front, vê se o formulário tá enviando direito, etc. E aquele negócio, por que ele faz isso? Porque você não pode reclamar daquilo que você não consegue ver. O back-end ele fica atrás, você nunca vai ver uma API, etc. Se você trabalha com back-end, você não vai conseguir chegar pra sua mãe e falar Ah mãe, vem cá ver, olha só que API legal que eu fiz. Não. Diferente do front-end. E a palavra que define o back-end é performance. Ok. Se você trabalha com back-end, você vai ter muita preocupação com performance. Então, se você diminuir a latência de requisições, etc, isso tudo é preocupação do back-end. O full stack, por sua vez, ele vem todo mundo, coração de mãe. Nem sempre consegue abraçar todo mundo, né? Ele tem os seus esforços de tentar, mas nem sempre consegue. Ele não joga a culpa no front-end, porque ele é o próprio front-end, ele é o front-end e o back-end ao mesmo tempo. E, no geral, todo mundo tem que ser um pouquinho full stack. Por mais que eu trabalhe com front-end especificamente, mas minha especialização seja front-end, eu sou um pouquinho full stack, já trabalhei com back-end, com PHP, etc. Isso ajuda muito na hora de saber, até de achar o problema, né? Quando rola algum problema, você tem que saber quem que você tem que jogar a culpa. Ok? Se o problema é seu, se o plano tá no back-end. E a palavra que define o full stack é a entrega. Problemas técnicos. Valeu. Continuando. Aí vem o DevOps, que é um megazord, eu diria, né? Ele é o cara que faz tudo. É o esteroide do mundo do desenvolvimento. Se você é um DevOps, isso dá um boost na sua produtividade, ok? Ele é quem tem o papel de engenheiro, de tomar decisão. Ele vai dirigir e trocar opinião ao mesmo tempo. O cara é bolado. É o nirvana do desenvolvimento. Primeiro você vira um front-end, um back-end, depois você vai colocar em DevOps. Existe gente que chama DevOps como se fosse uma posição à parte, né? Mas o DevOps é muito mais uma cultura de você ter a preocupação com as operações do movimento, integração contínua, entrega contínua, etc., do que uma profissão em si. E a palavra que define ele é tudo. Ele vai fazer tudo. Falando em tudo, antes de tudo, antes de você escolher uma especialização front-end, back-end, etc., você tem que ser um pouquinho o desenvolvedor web. Como assim? A passo de bebê, você primeiro vai estudar algumas coisinhas, conceitos importantes. Se você pula esse passo, você atrasa muito o seu desenvolvimento nas outras áreas. Como foi o meu caso, infelizmente. Então, estou aqui falando a minha experiência para vocês, que não é legal pular. É bom você estudar essas coisinhas aqui. Porque isso aí é uma base que você vai usar em qualquer outro dos dois mundos. Ok? A primeira é Git. Quem conhece Git aí? Todo mundo conhece Git. Show de bola. SSH, que é protocolo de segurança, chaves, né? HTTP, HTTPS, APs. Terminal. Isso não precisa ser nada muito complexo, não. Ok? Terminal é só você saber dar ali LS, make-dir, etc. Porque isso vai te salvar um pouco de tempo. Se você for criar essas coisas tudo na interface Graph, vai te atrasar um pouco. Saber fazer pesquisa no Google. Todo mundo aqui acha que consegue fazer pesquisa no Google? É, gente. Tem gente que não sabe fazer pesquisa no Google. Estrutura de dados. Isso aí você vê na faculdade mesmo, algoritmos. Em codificações, UTF-8 e etc. E eu botei aqui em azulzinho o GitHub. Só pra contextualizar, o verdinho, aqui eu dividi as cores num grau de dificuldade. Vai de verde até vermelho. Verde, amarelo, laranja e vermelho. O azul é mais uma dica minha, né? Se você sabe Git, Git e GitHub são coisas diferentes, tá bem, galera? Se você sabe Git, ok. Você pode usar no Bitbucket, no GitLab, etc. O GitHub, ele já é uma rede social de desenvolvedores. Ok? A galera pediu ele pra falar mais alto, obrigado. O GitHub já é uma rede social para desenvolvedores. E lá, hoje em dia, muitas empresas consideram lá como se fosse o seu próprio currículo. Ok? Então é importante você saber isso e você utilizar ele. Certo? Show de bola depois que você sabe isso tudo. Top. Topíssimo. Bora continuar. Caminho do front-end. O caminho do front-end, começando aí pelo front-end level 1, vamos chamar assim, fazendo uma analogia com jogos, etc. Vamos subindo os levels de pouquinho em pouquinho. Você só tem que estudar três coisinhas básicas, que é HTML, CSS e JavaScript. Relaxa. Se você nunca ouviu falar sobre isso, vai lá, procura. Pronto. Mexe um pouquinho. Cria um index.html lá, entendeu? Isso tudo, você já está aí, iniciado no mundo front-end. Show de bola. Melzinha na chupeta. O front-end level 2, as coisas começam a dificultar um pouquinho mais. A gente vai dividir agora o CSS e o JavaScript, porque são duas coisas separadas. E tem suas dificuldades, tem suas particularidades que precisam ser estudadas separadas. No CSS, pré-processadores, como SIS, LES, post-CSS. E frameworks, como Bootstrap, Bulma. Isso tudo é muito legal de você saber. Já o JavaScript, tem os Task Runners, que são basicamente automatizadores de tarefas. Package Manager, que é o Node Package Manager. A gente desliza no JavaScript. E depende desse Loader Bundler, que tem Webpack, etc. Todos esses nomezinhos, tipagem, TypeScript, Flow, testes unitários, frameworks como React, Angular, Vue.js, qualquer coisa aí. Framework que tem um monte de front-end. E padronização de código. Essas coisinhas todas aqui, se você estudar, você vai conseguir ser um front-end level 2. É muito legal. O que eu estou fazendo aqui na palestra, basicamente, é dar para vocês uma lista do que vocês têm que estudar e a ordem. Porque, para quem não sabe, para quem está perdido no meio do nada, para achar o caminho é muito complicado. Todo mundo que tem amigos, que já trabalham na área, etc. Continuando, bora fazer aí sucesso. Front-end level 3, no CSS. A gente vai estudar sobre metodologia CSS. Como que o CSS funciona under the hood. Ok? E SVG. A dificuldade já começa a aumentar, né? Conforme você vai subindo aí os graus, os levels da especialização, a dificuldade começa a aumentar. E no JavaScript, você vai estudar sobre design patterns. Regex, que é as expressões regulares. Head first design patterns. Galera que está tirando foto, eu vou publicar depois os slides. Então, se vocês perderem foto, etc., de boa. Show. Aqui eu tenho uma indicação de livro, que é o Head First Design Patterns. Ele é muito bom. Eu acabei de ler há pouco tempo. Certo? Diferentes tipos de testes. Lá atrás, no front-end level 2, eu falei sobre testes inventários. Aqui você começa a estudar testes de integração. End-to-end test. E por aí vai. É só você... Teste de software normal. Isso aí você também vê na faculdade. Você só vai estudar onde que você vai estudar... Onde que você vai aplicar cada um e como que você vai utilizá-los no front-end. Que varia um pouco de front-end e back-end. Cara, depois de você estudar isso tudo... Quer dizer, ou pouquinha coisa, né? Depende do ponto de vista. Está ótimo. Vamos para o caminho do back-end. Just do it. Bora, galera. Vocês têm que estudar. E... Cara, a primeira coisa é o back-end. Back-end tem várias linguagens aí. Você pode usar Java, Ruby, PHP, Python, JavaScript, Go. O que não falta é linguagem. Clojure, entendeu? Você vai escolher qualquer uma. Por isso estão todas azuis. Porque a dificuldade vai ser a mesma. Mas o que importa, depois de você escolher alguma dessas... Alguma dessas linguagens... É que a essência delas vai ser a mesma. Como assim a essência delas? No Python. O Python vai ter um Package Manager. Que é o PIP. Você vai ter que fazer testes unitários no Python. Com Unit Test ou PyUnit. Tanto faz. Você escolhe. Frameworks. Também tem no Python. E vai ter nas outras linguagens. O framework é basicamente... Um... Um... Um projetinho que vem pronto assim. Você aproveita várias coisas já prontas da linguagem, né? Vamos supor, no PHP, o Laravel, você já vem com... Com toda a estrutura de controllers, objetos, etc. Tudo definido. A dificuldade, geralmente, é a mesma. Independente da linguagem. Package Manager vai ser o amarelinho ali. O teste unitário vai ser vermelho. Porque o teste unitário é chato. Você tem que aprender a fazer mock de informações, etc. Ok? Os frameworks. A dificuldade do framework está mais em estudar o framework. Porque, na real, o framework... Ele foi feito na linguagem. Então, se você sabe a linguagem, você, teoricamente, sabe o framework. Show. E no PHP, como eu disse, mesma estrutura. Mesma essência. Que é o Package Manager do PHP. Que é o Composer. Testes unitários com PHP Unity ou qualquer outra coisa. É só você jogar lá no Google. PHP Unity Testing. Pronto. Vai aparecer mil libraries de teste unitário no PHP. Show. E frameworks, a mesma coisa. O PHP vai ter o Laravel. Vai ter o Cake PHP. O Lumen. É só você escolher um. Ou jogar no Google. Escolher algum outro que eu não botei aqui. Porque, realmente, tem muita coisa. Bora, que é hora do show. O Backend Level 2. Você vai ter que estudar outras coisas que não envolvem mais a linguagem. A linguagem, a gente pode dizer que acabou ali atrás. Agora, você vai ter que estudar sobre o Web Server. O Nginx. O Apache. Ou qualquer outro. Você procura aí no Google e escolhe um e começa a estudar. O que importa é o Web Server. APIs RESTful. MVC. Model View Controller. Autenticação. Aí eu botei ali. É relativamente simples. Ok. Solid. Yagni. Keys. Dry. Isso tudo são siglas para alguns princípios. Solid. O Solid é uma mistura de Single Responsibility. Open Closed. List Cove Substitution. Interface Segregation. Dependency Inversion. Isso tudo são coisas que você vai utilizar aí em qualquer linguagem. São técnicas. E é importante saber. As siglas depois, para quem pegar os slides, é só apertar a F12, eu acho, que aparece. Eu tenho aqui as descrições das siglas. Mas também, se você não quiser fazer isso, é só chegar no Google, joga Solid ou Yagni Engenharia de Software e vai aparecer lá um link do Wikipédia. Show de bola. Aquilo ali é bem simples. Expressões regulares. Também tem no back-end, tem no front-end. Qualquer linguagem de programação tem expressões regulares. Segurança, né? Saber, além da autenticação, o que mais segurança você vai fazer? Cores e etc. Isso tudo é importante estudar só no back-end. Databases. Fazer cache no database. Database relacional, como SQL, Postgrease. Não relacional, como no SQL. Ok? Qualquer database, você vai ter que começar a estudar se você quer atingir um próximo level no desenvolvimento back-end. Facinho, easy-beasy. Continuando para o back-end level 3. Você vai ter que começar a estudar Docker, que é, vamos dizer, a evolução das máquinas virtuais. Antigamente, para a gente reproduzir um ambiente, a gente usava máquinas virtuais. Hoje em dia, a gente usa um container do Docker, que é mil vezes mais simples. Não precisa instalar nada. Só o Docker. Mil vezes mais simples. Só baixar, instalar, rodar. Show de bola. Funciona 100%. Ferramentas de busca. Aí aqui vem Elastic Search, por exemplo. Só você jogar lá Search Engines para... Search Engines. Web Search Engines, você vai encontrar um monte de coisa no Google. É onde vem a pesquisa do Google, né? Importante saber. Head First Design Patterns. O mesmo livro do JavaScript no front-end, você vai usar no back-end também. Design Patterns é coisa de programação. Se você vai desenvolver, é importante você saber alguns padrões ali. Design de código, etc. DDD, Domain Drive Development. Ok? E diferentes tipos de testes. Assim como no front-end, no back-end você vai ter end-to-end, integração e etc. E é importante você estudar esses testes. Show de bola. Você vai virar... Após estudar tudo isso aí, você vira aí o Arnold Schwarzenegger, sai fazendo mil micro-serviços, várias APIs. E o Full Stack, gente? O Full Stack, a grosso modo, ele é uma junção do front-end com o back-end. Você junta o front-end com o back-end e você tem o Full Stack. Mas qual o problema de você focar em ser Full Stack? Quando você não se especializa exatamente em uma coisa, a menos, claro, com o tempo, né? Quando você não se especializa em uma coisa, você acaba não fazendo nenhuma nem a outra muito bem. Ok? Então, segue minha dica, escolhe um lado, vai no front-end ou no back-end. Claro, estuda um pouquinho do outro lado ali, mas vai no front-end, foca nele, chega no máximo do front-end, aí tu repensa. Será que você quer continuar no desenvolvimento web? Você quer ir para um cargo de gerência? Entendeu? Mesma coisa no back-end, estuda, estuda, estuda. Chegando lá no topo, se é sênior e etc, você repensa se você quer continuar desenvolvendo e tal. Porque isso tudo demanda tempo. Estudar demanda tempo, ok? Ganhar a experiência demanda tempo. O DevOps, como eu falei, não é uma profissão em si, né? Você vai absorver o DevOps, certo? Você vai virar o DevOps, você vai começar a facilitar a sua vida, a facilitar o seu trabalho, né? Tudo que você faz manualmente, você vai poder começar a fazer automaticamente, né? Tipo, deploy, por exemplo, lá na Americanas, a gente não faz deploy manual, né? Quem aqui já trabalha, conhece o FileZilla e etc, que é você pegar os arquivozinhos do seu site, aí no FileZilla, dá upload manualmente, etc. Isso a gente já não faz lá. Porque a gente dá um push para o nosso repositório do Git, e lá tem o sistema de integração contínua que pega os arquivos, builda e sobe para o site. Ok? Assim você tem uma linha estável, né? E se acontecer algum problema nessa linha, você gera um erro ali, você debuga o que aconteceu e etc. Ok? Sem necessariamente jogar um erro em produção. Quando o legal do DevOps, continuando a analogia do Megazord, você junta ali, você junta o Nirvana e você ganha superpoderes, né? Então, como você vai se integrar nessa matrix do DevOps? Você vai estudar um pouco sobre cloud. AWS, Azure, Hiroko, tem várias plataformas de cloud aí, hoje em dia no mercado. AWS é a mais famosa e uma das melhores, consequentemente. Docker, diferente do back-end. Aqui, no caso, lembrando que o DevOps é algo indiferente quanto a sua especialização, front-end ou back-end. Você pode ser DevOps e ser front-end, por exemplo. Então, se você estudar o Docker aqui, no caso do front-end, você vai aumentar a sua produtividade. Porque no front-end a gente também tem ali o Node, etc., os servidores. Então, a gente precisa ter consistência no nosso ambiente. Ok? Então, estudar o Docker ajuda a gente a manter essa consistência. CI e CD, que é a integração contínua e entrega contínua. Integração contínua é o processo de você ter ali conectado no seu repositório, etc., um build, por exemplo. Ok? O deployment pode até não ser contínuo, mas a integração pode ser contínua. Pelo fato de você já dar um push ali no seu projeto, ele vai buildar e etc., ok? E vai integrar isso. E o deployment é a mesma coisa. São aspectos separados e você consegue juntar os dois fazendo uma linha inteira de commit, push, deploy e já está em produção. Ok? Web servers, para a gente também no front-end é legal depois estudar sobre web servers. E não só web servers, mas as diferenças e quando você deve usar cada um. Show. Tipo, o NGinex tem uma aplicação específica, o NGinex funciona de uma forma, o Apache funciona de outra forma. Então, é legal saber quando e como que você vai utilizar cada um. Não existe bala de prata. Ok? É tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar se realmente essa é a melhor coisa, essa é a melhor ferramenta para que ela é problema. Ok? Mesmo problema do... A mesma coisa é as linguagens de programação, PHP, Python, Clojure, etc. Cada uma funciona de jeito, então é legal você saber quando você vai utilizar cada uma. E monitoramento, que é o New Relic, que a gente utiliza lá no W, mas tem outras ferramentas também, é só você procurar sobre monitoramento no Google e você vai ter vários insights. como que funciona, no caso, como que funciona esse monitoramento, né? Vamos supor, se o site para de vender do nada, né? Lá a gente tem um gráfico de pedidos por minuto, ok? Se aquele gráfico ali do nada, tum, droppa, né? Para de vender. Já surge um alerta e a galera já começa a mexer os pauzinhos ali para descobrir qual que é o problema, o que aconteceu e tal. Ok? Então, monitoramento ajuda nisso. de você identificar mais rápido os problemas e conseguir salvar aí a tua pele ou a pele de alguém, né? Porque ninguém quer ser demitido. Importante. Estudando isso, você chega na Matrix, né? Você virou ali o Neo. Ok? Show de bola. Você é fada. E o que mais do DevOps? Alô? O que mais do DevOps? Não tem mais coisa. Galera, o resto é buscar conhecimento. Né? Sair da zona de conforto, literalmente. Ok? Muitas vezes... Na verdade, só de vocês já estarem aqui, vocês já estão saindo da zona de conforto, né? Se vocês vieram para cá é porque vocês têm interesse em, provavelmente, seguir na área e tal. Então, é sair da zona de conforto, porque lá é onde... É fora da zona de conforto onde a magia acontece. Sacou? Eu... Eu tava na zona de conforto, fiquei na zona de conforto durante muito tempo. E assim que comecei a sair da zona de conforto, acabei palestrando aqui na Campus Pab. Sacou, galera? Então, é muito de... Pô, tá. Eu botei tudo isso aqui nos slides. Mas do que vai adiantar eu botar tudo isso aqui nos slides se vocês não chegarem? Pô, vamos parar para estudar. Vamos ver o que é esse tal de Package Manager. Entendeu? Vamos ver... Pô, teste unitário. Vamos fazer teste unitário. Teste unitário é uma coisa que a galera vai empurrando com a barriga, vai empurrando, vai empurrando, porque é chato pra caramba de fazer. Mas, na real, ajuda muito. Entende? Se você tem uma aplicação com muito teste unitário, se você segue a pirâmide de testes, etc. Você encontra muito bug antes deles irem para a produção. E quando o bug vai para a produção, dá problema. Agora, muito obrigado aí. E vou abrir minha pergunta, quem tiver pergunta. Lembrando que aqui tem o link da palestra. Então, agora, esse aí é o slide da galera tirar foto. Beleza? Vamos lá, todo mundo tirando foto. Isso. Quem tiver, quem tiver alguma dúvida. E outra coisa, uma coisa que eu... Outra coisa que é... Quem precisar de ajuda, etc. Eu faço monitoramento. Mentoring, no caso. Mentoria aí pra galera. Quem precisar... Ah, material de estudo, né? Tipo, tal. Eu joguei aqui os nomes. E agora? Onde é que vocês vão achar artigo, livro, etc. Sobre essas coisas. Então, velho, não sinta medo de ir lá me procurar. Ali é o meu Twitter. Ou vai lá no meu blog também. Lá tem o meu e-mail. Tem todas as minhas redes sociais. Show. Só mandar uma mensagem e tal. Que eu tô de peitos abertos aí pra vocês pedirem ajuda. Show. Muito obrigado aí pra todo mundo. E valeu de novo pela participação. Sei que o Jovem Nerd tá aí na Campus Party. É difícil competir com o Jovem Nerd, né? Perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu sou fronte também. Eu queria saber um pouco como foi esse processo. Se você passou por uma mentoria pra sair dessa zona de conforto e ir pro mundo mais atual de tecnologia. E se você enxerga que o fronte hoje tá indo cada vez mais pro back-end. As empresas e startups cada vez mais pedem recursos de JavaScript como Node e outras bibliotecas que estão ligadas muito ao back. Como que você enxerga esse cenário hoje que, tipo, todo mundo pede muito enquanto o mercado tá escasso desse tipo de profissional? Então, eu decidi... Na verdade, eu fui jogado pro front-end. Porque geralmente a galera pensa... Vamos, você tá fazendo faculdade. Então, você vê muita programação e etc. Você vai crescer da faculdade e você vai querer continuar programando. Antigamente, isso aí, a gente vai falar, sei lá, uns quatro anos atrás, front-end era algo muito simples. Literalmente era HTML, CSS e JavaScript. Que nem você falou. Eu fui jogado no front-end. Eu queria ser back-end, mas eu peguei um estágio que me forçou a ser front-end. Aí, o que que eu fiz? Eu saí da zona de conforto em procurar... Eu saí da zona de conforto em procurar alguma coisa que deixasse front-end legal pra mim. Porque a minha vontade de estar no back-end era eu me divertir com o que eu trabalho. Então, eu comecei a procurar. Eu comecei a entrar em fóruns de front-end, etc. Aí, eu lembro que eu via as paradas e eu olhava assim... Caramba, que legal, isso facilita. Aí, depois veio outro trabalho de convencer o meu chefe. Porque era uma empresa bem pequena, certo? De convencer o meu chefe em ele aceitar essas ideias novas, descobrir, etc. E, no final das contas, toda alteração que eu fazia, eu mostrava resultado. Uma história muito legal que eu conto é o Gulp. O Gulp é um automatizador de tarefas. Quando eu descobri o Gulp junto com o SAIS, na verdade, e comecei a utilizar lá no meu trabalho, a gente entregava, vamos supor, um site por mês. Aí, eu descobri o Gulp com o SAIS, etc. E a gente começou a entregar dois sites por mês. Eu trabalhei numa agência e tal. Então, tipo, realmente teve uma melhora e isso tudo me fez ganhar a confiança com ele. De ir sempre trazendo inovação e ele deixando aberto e etc. E eu saí pesquisando, estudando, estudando, estudando. Agora, o que acontece, na verdade? Tudo isso demandou muito tempo. Porque eu demorei dois anos para descobrir sozinho. Eu tive um estagiário lá nessa mesma agência. Que, tipo, em dois meses o cara já estava muito na frente, entendeu? O que eu demorei um ano e meio, né? Tipo, então, pô, é realmente, ter essa amigalha de pão facilita muito. Porque a gente não sabe o que a gente tem que estudar. Na faculdade, seu professor não fala, tipo, alguém aqui que faz faculdade e não trabalha, né? Já tinha escutado sobre Package Manager? Não sabia o que era Package Manager. Alguém? Não, exatamente. Você? Jódio Bal. Ótimo, então. Cara, mas a maioria não, saca? Isso tudo não é falado. E no mercado de trabalho é utilizado. A gente não vive sem, no caso do Node, né? Sem o NPM. Então, a gente tem que... Tem uma pergunta ali depois. Então, a gente tem que... Então, eu tento ajudar pra, exatamente, mostrar pra galera, tipo, o que eles têm que estudar e tal. Mas comigo foi tudo muito na raça, cara. Coragem, metendo a cara ali e se ferrando mesmo, demorando pra caramba. Né? Próxima pergunta. Boa tarde. Você passou pra gente ali um caminho do que a gente tem que estudar. Mas você acha que... Onde que a gente deveria buscar essas informações? Conteúdo gratuito? Conteúdo pago? Como o da Udemy? Como é que você fez isso? Você fez algum curso ou foi pesquisando só mesmo? Bem, eu, particularmente... Na verdade, eu adoro os cursos da Udemy e o Dacity e vários outros aí que tem. Sim, os cursos, eles são bons. Quer dizer, tem coisa boa e tem coisa ruim. No caso da Udemy, eu sei que tem coisa boa. Da Udacity também, eu sei que tem coisa boa. Agora, tem outros sites aí também que tem vários cursos. E aí tem que realmente ver a avaliação. Isso é bom, geralmente. Os cursos que eu vi, a avaliação tava boa e depois eu fiz. Realmente eram bons. Ok? E eu... A Lura também tem... A Lura tem conteúdo muito bom. E aí, em português? Ok? A Lura tem um pacotão que você paga anual. Eu acho que você tem direito a todos os cursos. Eu era meio cético quanto a curso, porque eu aprendi tudo na marra. Entendeu? Eu acho que até hoje eu fiz no máximo uns dois cursos. O resto foi tudo lendo, livro e tal. Mas a Lura, no caso, que tirou esse medo que eu tinha de curso, não vale a pena. Porque, cara, é uma baba, né? R$400 um curso, porra... Complicado, né? Pra um universitário que não tem dinheiro nem pra Xerox, velho. Complicado, né? R$400 no curso. Então eu tinha medo. Mas aí eu vi a Lura, fui lá. Como eu já sabia, no caso, eu peguei esse estagiário lá da empresa mesmo. Eu cheguei, sentei com ele, fui vendo a grade. Ah, tá. É, deve ser bom. Aí eu falei pra ele vendo. Ele foi vendo e realmente o curso era bom. Eu peguei uma videoaulinha, escutei um pouco. O cara não tá falando besteira, não. Beleza? Cara, assim, pra quem tá conversando? Então eu acho que é mais interessante pegar um framework e seguir ele. Ou aprender a linguagem e implementando pequenas bibliotecas. Só um exemplo rápido. Então eu acho que é melhor o cara pegar o Angular, por exemplo, e usar o Angular pro front-end inteiro. Ou o cara pegar e fazer na mão e usar o Vue.js, por exemplo. Ou então usar o React. Ou só uma biblioteca, que não é um framework inteiro. Pra quem tá conversando. Então eu acho que é mais interessante o quê? E pergunta dois. Será que pra quem tá conversando é interessante o JavaScript Full Stack? O cara parte do front-end até o back, tudo com JavaScript? Será que é um caminho bom pra seguir pra quem tá conversando? É uma dúvida mais que tem um amigo meu, esse cara aqui. Tá começando no front-end agora. E aí é um caminho que eu queria ver o que era melhor pra ele, né? O que que é melhor seguir? Se é o JavaScript Full Stack? Ou aprender um linguagem back, tipo PHP? E aprender um front-end separado? Respondendo a primeira pergunta. Cara, o negócio do framework. Vamos lá. O negócio do... É que nem a mesma coisa CSS. Essa pergunta serve tanto pro Angular, React, etc. Como CSS, com Bootstrap e tal. Antes tu tinha uma moça ali que tinha pedido antes. Eu tô meio controlando aqui. Então, serve também... Beleza? Não me leve a mão, hein, cara? Serve também pro CSS. Rapaz, o framework vai te salvar muito tempo. Então, realmente é bom você começar ali e pular de cabeça nele. Só que vai com um pouco de calma. E principalmente, não empurra com a barriga o trabalho de aprender sobre a linguagem. Ok? Se você decide usar React, ou Angular, etc. Uma hora você vai ter que aprender JavaScript. Se você quer melhorar de verdade, você vai ter que aprender o que tá acontecendo embaixo do React. Como no caso lá do americano. Tem hora que a gente tá mexendo no framework. A gente usa o framework, óbvio. Porque o framework agiliza muito o nosso trabalho. No caso, a gente tá usando o React hoje em dia. Mas a gente tem a aplicação legada em Angular. O framework facilita, mas tem hora que o framework dá problema e, bem, a gente tem que ir lá na raiz e ver o que tá acontecendo. Ou utilizar uma solução que é fora de framework. Ok? Então, não tem problema em começar com o framework. Mas não empurra com a barriga e não entra, não cria, não simplesmente puxa o framework pra sua zona de conforto. Show? Continua estudando depois. E a segunda pergunta de embalar no Node. Cara, é ótimo. Se você quiser embalar no Node, vai perfeito. Só que aí, o ruim é que você acaba minando um pouco a quantidade de oportunidades. Porque você só vai saber JavaScript. Tem um monte de linguagem legal aí. Você já tentou brincar com Clojure? Entendeu? É irado. Um monte de parênteses, 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 parênteses. Tipo, é muito maneiro. Sabe? Tem várias linguagens aí. E várias linguagens e paradigmas diferentes pra você brincar. orientação a objeto, programação funcional e etc. Então, se você embalar no Node, sem problema. Vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Mas se você for pra outra linguagem, você abre um mundo de oportunidades. Show? Respondido? Beleza. Próximo. Depois é tu, hein? Oi, tudo bem? Opa! A minha pergunta é... Eu sou do marketing, né? Então, a minha pergunta é mais de relacionamento. Porque eu trabalho na HostGator. Então, assim, a gente tem um relacionamento entre o marketing e o desenvolvimento muito próximo. Como que tu vê esse relacionamento? Até o teu entendimento um pouco mais, né? Como que funciona lá na Americanas isso, assim? Vem a demanda do marketing e vocês programam. Como que funciona? Muita conversa. Muita conversa. Que o marketing é complicado, gente. Não, não é complicado. O marketing tem muita ideia, muita ideia. E, cara, as ideias são realmente muito iradas, sabe? São muito legais. Sim, eu queria falar essa palavra aí mesmo. O que é que falou? São muito iradas as ideias. Então, ele chega assim com umas coisas... Que a gente chega assim, cara, não vai dar pra fazer isso, né? Tipo, em real, o maluco é que faça aqui uma semana, não dá. Mas aí, conversando, a gente ajeita ali, vai mudando. Vai fazendo ajustes finas e etc. E os dois chegam no consenso. Mesma coisa, atendimento, etc. Então, tudo, cara, muito diálogo. Sabe? Todo mundo, cabeça fria. Vai lá na sinuca. Entendeu? Vai na sinuca, conversa lá, show de bola. Ou vai numa sala, desenha todo mundo, todo mundo junto. Senta, pega um quadro branco e tal, sabe? Os times são interligados, então. Você tem um projeto, tem uma pessoa de cada time. Sim, sim. Lá, ninguém tem uma salinha especial, não. Lá o ambiente é todo aberto. E você pode chegar a qualquer momento na galera de marketing. Ou nos desenvolvedores, né? A mesma coisa em outras equipes. Eu, por exemplo, trabalho no checkout front. Mas se eu quiser, eu posso ir no checkout back. Ou, sei lá, na API de frete, etc. Qualquer outro time pra conversar. Tirar dúvidas, etc. Até compartilhar conhecimento. Entende? Lá o ambiente, pelo menos lá, assim que funciona o ambiente, é muito legal, né? Se pra mim funciona, eu acho que é uma boa maneira de resolver isso. Legal, obrigada. De nada. Aí, agora sim. Opa. Cara, é o seguinte. Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor web faz pouco tempo. Faz uns três meses. E eu comecei, assim, meio que sem querer, sem pretensão. Eu trabalhava como desenvolvedor a nível de banco de dados, com integração entre aplicações e tal. Enfim. E eu comecei por conta a desenvolver uns códigos ali. Fazer a parte front-end, back-end, tudo junto. Até que eu tive a oportunidade. O que eu sinto mais dificuldade agora é justamente com front-end. Com JavaScript, mais especificamente, do que com o back-end que eu já consigo dominar. JavaScript, assim, eu não entendo, mas eu respeito. Eu sei que ela tá ali, né? Consigo fazer tudo o que eu preciso com JavaScript. Mas nem sempre fica da melhor forma. Pra fazer um formulário, por exemplo, em JavaScript, pegar elementos do teu HTML, dá pra tu fazer de umas cinco formas diferentes. Como eu sei qual é a melhor a utilizar? Onde tu... Dos coisas de conhecimento, sabe? Onde eu vou descobrir qual que é a melhor forma de utilizar o JavaScript, por exemplo? Você tá trabalhando, tipo, freelancer, numa empresa? Numa empresa. No e-commerce, numa empresa. Ah, sim. Aí tem gente te orientando também e tal. Show. Cara, no caso, nesse ponto específico de você ter mil maneiras de fazer a mesma coisa. Isso é muita diferença mesmo, prática. Você vê, funciona ou não funciona. Claro que tem alguns casos conhecidos que você tem muita queda de performance ou problema de segurança. Então, você não vai fazer daquela forma, sabe? Mas isso aí, geralmente, são casos de quem trabalha já conhece isso e é um conhecimento que é passado, assim, na conversa ali no dia a dia do trabalho. Entendeu? Tanto que, na verdade, foi o que acontecia comigo, né? Que eu trabalhava, era meio sozinho no front-end. Então, eu tinha exatamente essa dúvida de, ah, qual solução usar aqui, qual solução usar lá. Aí eu vi que uma funcionava, que outra não funcionava. tá, não vou fazer desse jeito, vou fazer do outro e tal. E depois, quando eu entrei numa equipe maior e tal, a equipe começa a te transmitir conhecimento, sabe? É algo, né? Foi assim no feeling. Show respondido. E, cara, não tenha medo do front-end. Era bem mais simples antigamente. Quem trabalhava com front-end antigamente e voltou pra área agora, porra, né? No caso, você não trabalhava antigamente, mas tem muita gente que já trabalhou com front-end no passado, que era literalmente só HTML, CSS, JavaScript. E entra agora, é um mar de coisa. É a complexidade que tá igual do back-end, certo? É meio... dá um pouquinho de medinho, né? Show? Meu nome é Felipe, eu trabalho na empresa Next. E, cara, o que você acha de, se faz parte do roadmap também do programador, o nível de head, gestor, coordenador? Porque você sai da área de tecnologia, né? Você entra na área de humanas, de gestão de pessoas, e você tem que saber todo o código pra estar sabendo o que tá acontecendo. Então, é um conhecimento, talvez não tão a fundo em programação, mas pelo menos você tem que saber o que tá acontecendo. E, ao mesmo tempo, você sabe que isso não te torna um nível sênior, entendeu? Mas acho que todo mundo vai acabar recebendo essa promoção, essa proposta, e como que você enxerga isso? Faz parte do roadmap? Como tratar dessa forma, ou é virar a chave? Sair pra outra área, entendeu? Cara, é uma pergunta muito maneira essa. E eu tive um líder há pouco tempo, lá na Belajar mesmo, ele saiu, foi pra outro país e tal. Mas ele tem uma conversa sobre isso comigo, né? Que é o que a gente chama de soft skills. Você saber conversar, você saber o diálogo, que nem tem a treta do marketing com o desenvolvimento, né? Você não vai chegar na voadora, né? Tipo assim, pô, isso aqui, não dá pra fazer isso aqui em uma semana, entendeu? Não. Você vai chegar conversando direitinho e tal. Então, esses soft skills, cara, são muito importantes, e elas deveriam fazer parte não do roadmap do desenvolvedor, mas do roadmap da vida, entendeu? Você saber como lidar com as pessoas, tipo, cara, às vezes você vai querer muito fazer alguma coisa, ou implementar muito uma ideia na empresa. Mas não é assim que funciona. Você vai ter que procurar argumentos pra defender essa ideia, ok? Você não vai simplesmente chegar a fazer umas coisas. Então, isso tudo, todas essas soft skills de comunicação, mesma coisa liderança, pô. Se você já almeja ter um cargo de liderança, é bom você já ir começando a puxar a galera, porque o líder é o cara que puxa, o pessoal aumenta a produtividade do grupo, entendeu? Então, você já tenta buscar fazer esse trabalho de puxar a galera, melhorar eles, entendeu? Tipo, tu vê que alguém tá muito pra baixo, chega, pô, cara, o que que houve? Vamos aí, vamos juntar, vamos fazer junto, entendeu? Vamos resolver esse problema e tal, sabe? Então, você já começa a ir treinando essas coisas. Isso tudo também é treino. Você não é uma chave, tipo, hoje eu não sou líder, é tu, amanhã eu virei líder. Não é só um cargo, ok? Pode até ser só um cargo, mas aí vai ser a diferença entre o líder e o chefe. Show. Então, essa soft skills é muito importante, não só um desenvolvimento, mas pra qualquer profissão. Show. Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Leonardo. Boa tarde. Eu sou estudante de ciência da computação. A minha pergunta é relacionada a nível de programador. Eu queria saber especificamente sobre o júnior, o programador júnior. Quais são as atividades de um programador júnior? Qual é a rotina desse programador? O que ele precisa saber? Qual é o grau de conhecimento pra ele ser considerado um programador júnior? E até onde ele precisa ou não de um cara superior que tem um conhecimento mais avançado? Você sempre vai precisar de um cara superior que tem um conhecimento mais avançado. Quer dizer, se você for um cara superior que tem um conhecimento avançado, você vai ver que as coisas ficam complicadas. Porque é aquele negócio. Enquanto eu tô superior a você, etc., no caso de conhecimento só, né? Eu posso te ajudar e falar, ah, estudo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu vai rapidão chegar no meu nível. A partir do momento que eu não tenho cara que eu posso olhar e perguntar, pô, o que eu faço a partir daqui? Você vai estar que nem eu, quando eu trabalhava lá sozinho na agência. Tipo, caramba, eu tenho que estudar alguma coisa, mas não sei o quê. Então, sempre é bom você ter alguém acima. Sobre nível de júnior, pleno, sênior, etc., isso é complicado. Cada empresa define de um jeito. A definição que eu mais gosto é a seguinte. O júnior, ele é o cara que vai saber fazer as coisas. Ele pode até não saber fazer da melhor forma, mas ele vai saber fazer as coisas. No caso lá, tem um júnior, vamos supor, existe um júnior numa equipe, aí ele sabe fazer as paradas, aí você vê, ah, ele fez de tal forma, você chega lá e ajuda, ah, não, faz desse jeito que é melhor. Entendeu? O pleno é o cara que sabe fazer tranquilo, sem ajuda, geralmente é o cara que vai ajudar. E o sênior, diferente de conhecimento técnico, o sênior já é o cara que começa a mostrar as skills de liderança, que já começa a aumentar a produtividade do time, entende? É um maluco, é um cara que tem as soft skills, que vai estar ali na frente do time e tal, entende? Porque o conhecimento técnico é muito fácil ter. Entende? Isso aí, qualquer um, é só estudar, ler ali meia dúzia de livros, fazer 15 cursos na Udemy, na Alura e etc., que você tenha os conhecimentos técnicos. Show? Se só isso definisse júnior, pleno e sênior, você ia ser sênior sem nem trabalhar. Ok? Porque você pode estudar isso tudo na faculdade e chegar no mercado de trabalho e ponto, só sênior. E não é bem assim que funciona. Show? Obrigado. Bem, gente, mais alguma pergunta? Acabou? Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí de novo. Qualquer coisa, manda e-mail pra mim, me marca no Twitter, Facebook, Messenger no Facebook, qualquer coisa, show de bola. E também me procurei na campus, tô aí pela campus. Show? Só me cutucar aí e perguntar. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.